É essa a sua loja, você que veste do 48 a 60, tá procurando uma roupa bem feita, bem cortada, com detalhes especiais, já encontrou a palanque tem, não é isso Mônica? Isso, eu tô do 48 ao 60. E olha, a moda social pra você trabalhar super elegante, muito clássica, a moda esportiva pro seu final de semana ser realmente agradável, a moda festa pra você que quer arrasar por aí, enfim, não falta nada. Até aquele jeans super transado, bordado, como tá se usando, tem aqui na palanque, fazendo conjuntos maravilhosos, não é? Isso, com as blusas de linha, com golinha, com decote. E olha, a calça, gente, pode ser com bordado como você viu, mas pode ser com cianinha, pode ser bordado com a boca mais larga, olha essa em preto com a rosa bordada, tá saindo quanto qualquer uma? Essa aqui em jeans, ela está 45 reais. Em jeans, aqui, olha, é por 45 reais, então pode vir pra palanque que você vai comprar uma bela calça, vai pagar barato, do 48 a 60. Aí, só do 48 a 60. Agora, o bode, pra você ficar muito sensual, tem aqui, né, Mônica? Tem, tem bode, tem calcinha, tem sutiã, tem bode, tem várias cores, todos trabalhados, correndo. Quanto sai um bode como esse? 26 reais. Acredito, é lindo. Tem mais vários também, mas esse aqui está 26. 26 reais, você vai arrasar, menina, busca de ficar bem linda, bem sensual. Essas blusinhas, quanto? 26 reais também. Olha essa. Você viu? Ela é uma malha firme, ela não marca, então ela é justinha, mas não marca. Ai, fica bonita, ainda vai te deixar mais magrinha, porque essas curvas, né, assim, vertical, 26 reais. Tá tendo 48 ou 60. Eu tô adorando você também, né? Então, vem pra palanque. Olha, aqui, pra fechar com chave de ouro, 15 reais, você tem túnica. Mala inglesa. Oi, mala inglesa ou regata, só 15 mesmo? 15 reais e 48 e 60. De segunda a sábado? Das 9 às 18, domingo. Das 10 às 3, são dois endereços. Tem a loja nova de Santana, na rua Alfredo Pujou, 157-299-2176. E em Tuiuti. Rua Tuiuti? Rua Tuiuti, 2390. Tatoapê, 293-4523. Tudo em quatro vezes sem juros no domingo. Cinco vezes. Falanque, do 48 ao 60, é aqui, vem.